Nessa semana começam as oficinas de oração e vida aqui em Cruzeiro. Sobre esse assunto eu converso com a coordenadora Magda Martins. Magda, como que vão ser essas oficinas? Olha, elas iniciaram ontem lá na Santa Cecília, Igreja Santa Cecília, às duas e meia da tarde. Hoje aqui no oratório nós vamos ter às dezenove horas. E quem quiser mais informações nós vamos afixar nas paróquias. E também vai ter carro de som, informando as pessoas que tem necessidade de procurar mais, de encontrar mais com Deus, né? Então eu gostaria que as pessoas procurassem se informar e fossem ver se é aquilo mesmo que elas querem, se por acaso elas estão tendo a necessidade de se encontrar melhor com Deus, entrar numa intimidade com Deus, que procurem as oficinas que lá vão ter mais informações. Durante, até quinta-feira nós vamos ter. Magda, e qual o objetivo dessas oficinas? As pessoas que estão com problemas de entender a palavra, de procurar uma busca para a sua vida, um objetivo, um sentido. Se elas participam das oficinas de oração e vida, muitas vezes elas saem dali leves, livres, porque as oficinas o objetivo delas é esse, é deixar você mais assim na intimidade com Deus, é deixar você mais em contato com o nosso Pai, é você participar de uma missa e você conseguir entender as leituras, conseguir entender o Evangelho e levar para a sua vida. E quem quiser participar está convidado? Está aberto a qualquer pessoa, a qualquer credo, inclusive nós temos para jovens também aqui no oratório, às 15 horas e é muito importante. E futuramente vamos ter para a criança também. O Frei já está, o Frei é o fundador da oficina, né? Ele já está criando uma para jovens, nós estamos vendo se a gente consegue, porque todo mundo é tão boa a oficina que todo mundo quer, todas as paróquias querem as oficinas nas suas paróquias. Então a gente, como somos poucos, então nós estamos dando uma estudada para ver se a gente consegue fazer essa oficina para a criança também. Muito obrigada pelas informações. Ana Paula de Toledo para o NTVC Notícias.